O presidente Senan tem dado que há um esforço para se acertar o passado, para a gente poder criar as bases para um novo ano em 2016. Não tem plano B, né, ministro, se a meta não passar? A gente está discutindo o PLN-5, acho que a votação hoje é importante.